Na fazenda do Severo Chamaram pra ver a onça Na fazenda dos morrinhos A caça de apirigota Não queria ir sozinho Chamei o Antônio Heráque Meu amigo e vizinho Alojamos lá na manta No fogo dos passarinhos Meu amigo Antônio João Cerca a onça que ela é perigosa Acompanhe aí Sai da frente ali, Rosa Eu soltei quatro cachorros Na do canha do cançador Ali tem uma Santa Cruz O telônio tem picô Lá morreu o joaquim baiano Foi a onça que o matou Me sal saiu na carreira Por um trizele escapou Carrasco achou a onça A beirando o pé do morro Sereia que acudiu Querendo fazer desforro Foi um barulhão danado Das onças com os cachorros Sozinho que lá não vou Mas também correr não vou Heráque atirou na onça A onça veio na fumaça E foi dar um passo atrás Num cipó ele embaraça Atirei de quarenta e quatro Onde pega a bala passa Ajudante da sereia Chifante mais a ferraça Tem cinco tiros seguido Sem saber o resultado A fumaça esparramou Naquele mato fechado O sapreto veio horrendo Na boca do pau furado As caçadas teve boas Mas vai ser muito apertado A fumaça é um barulhão A fumaça é um barulhão A fumaça é um barulhão Tchau, tchau.